Nossa, vamos um pouquinho de coro na árvore, caralho! Mandou a praxe para a galera! Um abraço para todos os outros! Um prazer para vocês! Segura, pio! Vamos lá, caralho! Diretamente na bola! Diretamente na bola! Diretamente na bola! Diretamente na bola! Será que vai na bola? Será que vai na bola? Vai! Espora! 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 Vamos! Segura, pio! Ah! Tchau! Salva de bola! Tchau! 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 Tchau!